Salve o América América, América Salve o América Salve o América Salve o América Eu te pego o gramado que doce América, América É no ver o fim do nosso cor Mas o América entra no gramado Nas alegria e grande agitação Um batido, desfuso e perigo Sempre aplaudido pela multidão Salve o América O orgulho do meu quarto português Entre duas lutas sempre estaremos presentes Pra te aplaudir, pra te saudar Salve o América Com o nome coberto de cor Essa nossa tradição de futebol Vendo o mar e duas vitórias É grande a alegria para nós Tem de ver o gramado de novo América, América Que tem de ver o gramado de novo Não te vende o gramado de novo Amém Amém Música Obrigado.